O período de férias pode ser uma boa oportunidade para conhecer melhor a sua cidade e os museus são uma ótima opção. A capital paulista traz uma programação cultural rica a ser explorada por seus moradores e visitantes e uma lista de museus com atrações para todas as idades. A reportagem com Júlia Zayas. Que tal começar o ano com uma programação cultural e conhecer melhor a sua cidade? Os museus são, além de um passeio, uma bela opção de aprendizado. O museu é um espaço educacional não formal, né? Então é um lugar onde a gente pode aprender sem sentir que está aprendendo. São Paulo tem muitos museus bacanas e grandes museus conhecidos aí como a Pinacoteca, o Museu de Arte de São Paulo, a Cixateaubriand, o Museu da Imagem do Som, o Museu de Arte Moderna, o Museu de Arte Contemporânea, o Museu da Língua Portuguesa, que está fechado e vai reabrir em 2018, o Museu do Ipiranga, que também está fechado e deve reabrir em 2022, o Museu da Imigração e tantos outros. Em São Paulo as atrações culturais são variadas, como aqui na Casa das Rosas, na Avenida Paulista. Um museu voltado para poesia e literatura, que tem atrações, arte e livros para todas as idades. Para levar a criançada, alguns museus trazem uma programação especial e divertida. O Museu da Imaginação, que ele é voltado para o público infantil, abriu recentemente na Lapa. O catavento cultural é muito bacana, porque ele tem, é um museu de ciências, e ele tem várias atividades interativas sobre o tema e que acabam realmente encantando as crianças. Para quem planeja um passeio mais longo, dois museus são ótimas atrações fora da capital. O Museu Casa Portinari, em Brodowski, São Paulo, ele traz, revive a infância de Portinari. Então ele traz jogos que remetem à infância, então, pula corda, amarelinha, jogos de bola. E o Felícia Lerner e o Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão, São Paulo, que eles trazem as lendas da mantiqueira e também fazem várias atividades em contato com a natureza. A FEAMBRA, Federação de Amigos dos Museus do Brasil, fornece todas as informações sobre os museus não só de São Paulo, mas de todo o Brasil e destinados a todas as idades. Vale a pena conferir e montar uma programação cultural rica e divertida para explorar a arte e a sua cidade. Os museus estão cada vez mais interativos, então estão usando aplicativo, estão usando aquela câmera 360. Então é ter um pouco de cabeça aberta e vontade de aprender e visitar, sim, não só quando tiver uma exposição de fora, é prestigiar também as exposições permanentes dos museus. Júlia Zayas para a Rede Vida de Televisão.